E aí jovens, aqui é o Tio Sam e esse é mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Vamos seguindo com as atualizações que o Twitter japonês, todo mundo foi soltando aí, vai saindo primeiro por lá, viu galera? Ah, onde você consegue esses negócios? Cara, tem vários sites, tem Pokébit, o Twitter japonês, os sites mesmo japonês de TCG. Eu tenho vários salvos, meus favoritos vai chegando por aí. Vamos começar com a Tia Pluméria, mais um dos integrantes do Team School. É uma carta apoiadora que chegou e ela tem um efeito que diz o seguinte, descarte duas cartas da sua mão pra poder jogar esse card. Uou, vou ganhar o jogo então. O efeito dela é descarte uma energia ligada a um dos Pokémons do seu oponente. Aí algumas pessoas vão falar tipo, poxa, mas... E aí? Fazer isso, tipo, não tem Team School? O Team School já não chega quebrando uma energia do oponente? Gente, a gente já não tem, em Crushing Hammer não tem coisas muito melhores, sabe? Mais efetivas pra descartar a energia do oponente. Tudo bem que a carta deixa clara que pode ser uma energia especial, pode ser uma energia básica, não precisa ser do ativo, pode ser de qualquer um dos Pokémons em campo, tem toda essa atualização. Mas a gente tem um Karakoroa que faz o mesmo efeito. Né? Isso é um pouco problemático. No momento, no formato, ela faz o mesmo efeito que o Crushing Hammer, garantido. Só que pra garantir, tem que descartar duas cartas. Eu acho que a história aqui, o momento não é de... Nossa, eu sabia que o Team School era ruim. Que eles eram ruins, né? Pela história do jogo e tudo mais. Que eles são, tipo, uma equipe meio fraca, né? Uma equipe de vilã meio fraca. Mas não precisava ter um efeito tão ruim dentro do card game também, né? A gente tá aí com Lisandre, Grant, né? Geralmente essas cartas têm efeitos mais impactantes. Mas é uma carta que vê um pouco de jogo, entendeu? Por exemplo, abraço pro Klebin aí. O Klebin mesmo deu uma ideia que, às vezes, você não tem Ultra Ball. Você pode dar Pluméria pra descartar uma carta, uma energia de água da mão, sabe? Você tem Aqua Pet, mas não tem energia na pilha de descarte. Então você precisa colocar algumas coisas na pilha de descarte pra fazer o seu jogo. Você quer dar alguma coisa, entendeu? Que depende da pilha de descarte. Pode ser que seja uma outra opção de você controlar o jogo e descartar cartas da sua mão. Então, eu acho que essa carta tá sendo subestimada pelas pessoas. Eu acho que os decks de controle vão ver um jogo melhor com a Pluméria. E já estou ansioso pela arte Full Art da Pluméria, tá? Inclusive, falando de artes Full Arts e artes diferenciadas, a gente já tinha visto a Ho-Oh regular, a Ho-Oh Full Art, mas agora saiu a Ho-Oh Rainbow, o que faz muito sentido porque ela é um Pokémon arco-íris, né? Tipo, ela tá muito parecida com aquela coloração do primeiro episódio de Pokémon ali quando o Ash vem ela voando. Eu achei muito bonita essa carta. O Ho-Oh é, com certeza, um dos meus Pokémons favoritos. Tô feliz com essa carta. Uma das coisas que a gente teve foi uma imagem oficial da coleção. Isso quer dizer que, aqui pra nós no ocidente, a Pokémon Company vai trabalhar com Burning Shadows, com o Ho-Oh e com o Necrozma como seus principais Pokémons aí. Vai ser os Pokémons de divulgação. Nós temos o Necrozma, que muitas pessoas vão virar e vão falar, tudo bem, que Pokémon é esse? Eu nunca vi esse Pokémon na minha vida. E aí, quem jogou só e lua, também vai poder falar, tipo, cara, eu não vi esse Pokémon na minha vida. Porque ele tem um rolê meio afastado, ele não tem um rolê. Anunciaram agora o Ultra Sun, o Tramun. Tudo bem, no Ultra Sun, o Tramun, você já tá vendo que ele vai ser dividido aí, quebrado, e o pessoal vai usar umas armaduras de Necrozma, né? O Sogalil, o Alonala. Mas eu acho meio complicado eles começarem a estrelar esses Pokémons no TCG muito cedo. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Maguerna, entendeu? Eu acho que, não vejo isso com muitos bons olhos, não, tá? Mas o Necrozma é um Pokémon que eu gosto, eu gosto de ver esse Prisma aí na mão dele, esse negocinho de força. E o Hole também, sempre bem-vindo. Espero que sugere receita pra Pokémon Company, né? Sempre espero. Eu acho que o Darkrai poderia ter vindo por aí, entendeu? Eu preferia que tivesse o Darkrai nessa capa, mas se tivesse que ser o Darkrai, eles teriam que continuar trabalhando com os Tapos. E eles acabaram de fazer uma coleção Guardians Rising, né? Em cima do Tapo Coco, o Tapo Lele. Então, talvez fosse um pouco pesado eles colocarem o Tapo Fini e o Darkrai. Mas, tudo bem. Colocaram o Hole e o Necrozma, vamos de Hole e o Necrozma. Mas eu queria ver um Darkraizinho aí, que seja uma das quatro artes de playmatch da coleção, pelo menos. Temos mais uma supporter que saiu da coleção SM3 aí, que vai ser lançada no Japão. E essas cartas que estão sendo lançadas no Japão, inúmeras, tipo, uma quantidade enorme delas vai vir na nossa Soy Lua 3, a Burning Shadows, tá? Que vai ser lançada no dia 4 de agosto. Um pouquinho antes do Mundial. Três semanas mais necessariamente falando. Então, provavelmente tudo isso que a gente tá falando aqui nesses últimos Drops TCGs venham na Soy Lua 3, tá? Não é garantido ainda, mas assim que saiu a lista exclusiva, com certeza a gente faz vários vídeos aí falando sobre isso. Temos a Wiki como supporter. Cada jogador embaralha sua mão no deck e compra a mesma quantidade de cartas que ele tinha na mão. Esse efeito não é novo. O Pokémon CG já tem feito isso bem. Temos uma carta da época do Jin Challenge, que era da Sabrina, né? Tipo, tem uma upada aí na Sabrina, né? Se é que você não entende o que tá... Ela faz o mesmo efeito da Sabrina's Gaze. O problema é que na época da Sabrina's Gaze não existia supporter. Não existia apoiador. Então, na época, carta treinador era carta treinador. Não existia item, não existia carta treinador. Ou seja, você podia usar ela como se fosse um item. Você podia usar ela e usar mais alguma outra coisa. Então você vai combando. Eu acho que quando o N não estiver no formato, essa carta tem uma boa possibilidade de jogo. Mas eu já gosto dela desde já. Fico ansioso pra ver onde essa carta vai entrar jogando bem e tudo mais. Gosto dessa carta, ela tem uma resposta boa. Ela te dá um recurso melhor por você ter mais cartas na mão. Tipo, às vezes tá com nove cartas e cada um vai dar um N pra quatro, porque as nove não servem pra nada. Aí você vai lá e emplaca uma wiki, entendeu? Tipo, vai pegar nove cartas. É quase um GX do Drampa. É quase um Chorus pra quem jogou a época da Black & White. Então eu acho que dá um leque de possibilidades muito grande. Pokémon sempre foi um jogo agressivo de compra de carta. Então, ter uma carta com uma wiki no formato me deixa mais tranquilo, vamos dizer assim. Falando em Fuarte da Pluméria, que não saiu, saiu a Fuarte do Guzman. Só pra lembrar o efeito do Guzman, você troca o Pokémon ativo do seu oponente. Você manda um Pokémon do banco do seu oponente pra ativo. Opa, igual o Lissandre. E troca o seu Pokémon ativo por um do banco. Então esse é outro efeito, essa outra metade também é obrigatória. Então é um Lissandre mais não sei o que. A arte do Guzman ficou sensacional, cara. Eu tava ansioso por ela, mas tô muito feliz. Orgulho de... Nessa época tá sensacional o colecionar o suporte. A escala Fuarte. Todas as cartas estão muito, muito bonitas na minha opinião. Mais um spoiler de Soilua 3, temos o Sr. Riolo e Lucario. O Riolo é básicozinho, com 70 de vida. Uma energia de luta ele dá punch pra 10. Duas energias de luta ele dá low kick pra 30. Sem efeitos, dois ataques. Vamos ver o Lucario, né? O Lucario já começa com a habilidade. Estágio 1. Determination. Quando você jogar essa carta da sua mão pra evoluir os pokémons do nosso turno, você pode prevenir todos os efeitos de ataques do seu oponente, incluindo dano dado a esse pokémon até o próximo turno. Ou seja, o Lucario evolui e ele dá um protect. Ele evolui e dá um protect. Ele fica lá na frente e fala Eu não tomo dano. Você ganha um turno. Pra quem sabe, colocar essa terceira energia pra ele dar o Submarine Blow. É 3 energias lutadoras pra 120 de dano. Eu acho que essa carta seria muito melhor se ela não precisasse de tantas energias de luta. Se fosse uma energia de luta e duas incolores, por exemplo. Sabe? Pra 120 de dano. Aí você consegue fazer isso no turno 2, entendeu? Eu acho que daria um ar um pouco mais interessante pro Lucario. Cara, eu acho que é uma carta comum. Não vai fazer tanta coisa assim. Tem fraqueza ao tipo psíquico. Temos a Fuarte do rapaz nosso ali do Fogo. Também que ficou sensacional, cara. Do Kiawe. Tá muito bonito. Tá tudo muito bonito, cara. A Rainbow do Necrozma e tudo mais. Essa coleção tá muito boa. E agora eu vou fazer um spoiler pra vocês que é um pouco curioso. Vocês pensam... O Darkrai, hoje ele é meu pokémon favorito. Mas por muito tempo, até a terceira geração, quando eu tinha 386 pokémons, se não me engano. O meu pokémon favorito sempre foi o Dusclops. Porque ele jogava muito no competitivo. Na época eu jogava as Lopes e tinha, sabe? Eu gostava muito. E agora temos a linha evolutiva do Dusknoar, né? Que ele ganhou uma evolução depois, ali na quarta geração. Então, vamos ver como estão essas cartinhas. Quem sabe? Eu não faço a minha ideia. Eu torço muito pra jogar. Porque o último Dusknoar mexia os danos. Era uma coisa simpática. Vamos começar pelo Duskull. O Duskull é básico. Com uma energia psique, ele dá o Dark Guide. Coloca um pokémon básico da sua apelidia descarte no banco. Não é tão ruim, viu? É um efeito simpático. É bom prestar atenção nisso. Uma psique, uma incolor, dá o Hollow Shout pra 20 de dano. Tá. Como todo pokémon fantasma, todos eles vão ter fraqueza a noturno. Tudo bem? Temos o Dusclops com uma venta de vida. Uma energia psique, ele dá o Wonder the Night. Coloca marcador de dano em cada um dos pokémons em jogo. Seu e do seu oponente. Um marcador. Ele dá 10 de dano em área. Pá. 10 de dano em todo mundo. Uma energia psique, o Mikulur, ele dá um ambush pra 30 de dano mais. Joga uma Karakurua. Se der cara, esse ataque causa mais 30 de dano. Bem ruim, tá? Todos eles são fantasmas, eram pra não tomar dano de pokémons lutadores, mas eles só resistem em menos 20 aqui no card game. Vamos ao Duskull, então, pra ele salvar esse rolê aí pro modo competitivo. 150 de vida, já começa bom. É um estágio 2, né? Dá só um prêmio e tudo mais, não é? Nada. Habilidade Dark Circle. Uma vez durante seu turn, antes de atacar, você pode olhar a mão do seu oponente. Pegar um pokémon básico dele, que você encontrar, e colocar no banco. E colocar 3 de dano naquele pokémon. Há uma habilidade muito situacional e muito ruim, na minha opinião. Vamos ver o ataque. Não vejo tanto jogo assim, não. Não considero. Uma energia psique, duas incolores. Agora sim, hein? Com o Double, batendo com o Double. Mindjack, 30 de dano mais. Esse ataque causa 30 de dano pra cada... Pra cada pokémon no banco do seu oponente. Bom, se ele tiver 5, então, com uma psique e uma Double, você bate 180 de dano. Já ficou um pouco mais simpático. Como você tá baixando, forçando os pokémons dele a entrarem no campo e colocando 3 de dano, pode ser que veja o jogo. Eu acho que, no mínimo, merece ganhar um espaço aí como o Deck Rogue. Acho simpático. Já melhorou pra mim o ataque. Agora que dá 30 de dano pra cada pokémon no banco, não precisa ser básico, não precisa ser nada. Pokémon no banco e você. Habilidade não é ataque. A sua habilidade força o oponente a baixar o pokémon no banco. É simpático. Melhorou bastante a carta pra mim. Temos também o Abuffet, só e lua 3 mais 1. Por 3 energias psíquicas, Shadow Knot, causa 50 de dano em vezes. Pra cada... Tipo... Energia incolor, cara, no seu pokémon. Pra cada custo de recuo do pokémon ativo do seu oponente. 3 energias psíquicas. Muito lento. Não tem habilidade Broke, indicar as habilidades. 120 vida. Preciso de 3 turnos pra causar 50 de dano. 100 de dano. Acho que a média do formato atual é 2 de custo de recuo. Tipo, 100 de dano. 3 energias, 100. Muito fraco. Na minha opinião, não funciona nem como... Como... Como opção de... De... Tete, sabe? Alguma coisa. Ele entra em consideração porque ele tem aquela habilidade Shadow Tag. De não deixar o oponente recuar. Mas faltou muito habilidade nele. Tipo, esse Shadow Knot. Porque Grass Knot é o golpe, né? De grama lá do videogame. Que bate de acordo com o custo de recuo dos pokémons. Que causa mais dano de acordo com o custo de recuo do peso, né? Do pokémon. E vamos falar que o custo de recuo é de acordo com o peso do pokémon. No card game. A gente pode ilustrar dessa forma. Pelo menos imaginar, né? O efeito das cards funcionando. Alguém lá da estratégia... Cadê o tio Puka? O tio Puka que trabalha nesse dia aí. Ele devia fazer algumas coisas mais desse tipo. Mas falta muito. O Shadow Tag. A parte Shadow mesmo. Desse Shadow Knot. Tipo, tinha que poder pelo menos prender o pokémon do oponente. Às vezes você chama alguém gordo e prende ele lá, entendeu? Tipo, não funcionasse a Flintstone, quem sabe? Alguma coisa assim do tipo. Aquele pokémon não pode recuar. Aí seria mais interessante. Porque você tem que pagar esse custo de 3. Já é muito caro, na minha opinião. É, uma coisa pra finalizar. É que o Pokémon Center adicionou várias deckboxes, playmatches, leaves. E as artes estão muito lindas, na minha opinião. Estão trabalhando com o Ditto, Pikachu, Snorlax e Charizard. Bom, Charizard já fizeram várias artes. Tipo, provavelmente que o Charizard continua dando muito dinheiro, né? Tem os Chars, os playmatches, tudo exclusivo. Opa, Tio Céu, mas isso vai vir pro Brasil alguma hora? Vamos falar sobre dois pontos aqui. Primeiro, eu não falei que isso é do Pokémon Center japonês. Isso é do Pokémon Center ocidental. Isso já está à venda na loja. Então, se você mora nos Estados Unidos ou mora em algum país que entrega o Poké Center, se você tem condição de pedir no Poké Center e pedir pra entregar no endereço e alguém trouxer pra você esses itens, eles já estão à venda. Esquece o Japão. Está à venda pra nós no Ocidente. Tudo isso está atualizado. Eu vou colocar o primeiro link na descrição aí. A segunda coisa é... Se vocês perceberam, nas lojas de card game próximos de vocês chegou uma encomenda de produtos temáticos de Pokémon da Ultra Pro. Sabe quem está revendendo isso? A Tia Copag. Tia Copag está vendendo produtos da Ultra Pro de Pokémon. Se isso der certo e ela conseguir algum tipo de parceria, quem sabe ela não consegue vender nem que sejam os mais novos, mas um resto de estoque do Pokémon Center depois que parar? Eu te garanto que esse resto de estoque já é bonito pra caramba. Quem sabe ela não consegue começar a trazer pra gente? A Copag começou a distribuir alguns acessórios aí. Sleeve, playmatch, fichários, portfólios. Tudo isso a Copag agora está distribuindo temáticos de Pokémon. Acho muito interessante. Não custa sonhar, né? Quem sabe essas partes do Pokémon Center, a Copag começa a revender pra gente também. Tá aí. Fica uma ideia aí, fica a reflexão. Se você não passou ainda numa loja sua, próxima da sua cidade, passa que você vai ver que está tendo vários acessórios por aí. Tudo bem? Bom, galera, o que vocês mais gostaram desse vídeo? Coloca nos comentários aí pra gente debater. Espero que vocês tenham gostado de praticamente tudo. Esse negócio dos acessórios, cara, eu sonho com isso. Podia tanto ter uma distribuição nacional dessas coisas bonitas pra caramba. Pra todo mundo jogar bonito, sabe? Porque tem tantos livros diferentes. Eles vivem fazendo tantas artes, cara. E isso é muito legal, isso, sabe? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esquece de deixar o seu like. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E brofistos, brothers, pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Woo! Tchau, tchau, tchau.